A governadora Fátima Bezerra chegou à faculdade Estásio no bairro de Capimacil, acompanhada de apoiadores e assessores. Fazer votos que hoje seja um dia de muita paz, que a gente renove a nossa esperança, a nossa confiança em dias cada vez melhores para o povo do Rio Grande do Norte. A governadora disse também estar confiante em uma vitória no primeiro turno. Fizemos uma campanha muito bonita, uma campanha com muita participação popular, uma campanha muito propositiva, por onde andei, fui recebida com muito carinho, com muito afeto e as pesquisas apontam para uma bela vitória já neste domingo. O candidato ao Senado, apoiado pela governadora Carlos Eduardo Alves, chegou no final da passagem de Fátima Bezerra pela sessão eleitoral. Legenda Adriana Zanotto